Porque agora eu quero falar que a Secretaria de Infraestrutura executa obras de recapiamento em ruas no entorno do Hospital Auxiliadora. Além disso, reorganiza o trânsito com a ampliação do número de vagas no estacionamento na região. Tristos de recapiamento foram iniciados nesta segunda-feira. Recebem recapiamento o trecho da rua Paranaíba entre a rua Duque de Caxias e Bernardina Antônio Leite, bem como a rua Sabino José da Costa entre a rua Bruno Garcia e a Avenida Rosário Conro e a rua Farmacêutico Júlio Mancini entre a rua Paranaíba e a rua Bruno Garcia. De acordo com o diretor do Departamento de Obras e Serviços, primeiramente será feito o reperfilamento asfáltico para depois o serviço de recapiamento do pavimento. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até sexta-feira. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, esta reorganização no trânsito nas imediações do Hospital Auxiliadora vai possibilitar a ampliação no número de vagas de estacionamento. O aumento será em torno de 25% de vagas a mais, se comparado ao total atual. Para evitar o corte do pavimento que foi recapiado, a Sanessu se antecipa e executa as obras de implantação de rede de água e esgoto. O recapiamento nas ruas do bairro Colinos e o aumento no número de vagas segundo o Departamento de Trânsito vai melhorar a trafegabilidade pelo local. Haja vista que o fluxo de veículos é constante em decorrência do Hospital Auxiliadora e do Centro de Educação Infantil Júlio Colino.